Dando continuidade às nossas aulas de eletricidade, eu trouxe para você uma bateria de exercício que envolve a resolução de questões com circuitos elétricos especiais. Aqui a gente vai encontrar circuitos elétricos com a presença de geradores, de receptores, a necessidade de apresentar a primeira lei de Ohm na sua prática, lei de Polite, etc. A primeira questão que a gente tem aqui diz o seguinte, calcule a intensidade da corrente, ou seja, eu quero a corrente elétrica que percorre o circuito. O que a gente percebe nesse circuito? Nós temos aqui a presença de uma força eletromotriz de 40 volts e uma segunda força eletromotriz de 10 volts. E encontramos duas resistências internas aqui, uma de 1 Ohm e uma de 3 Ohms. Quando a gente faz a relação ou equação de Ohm e Polite, não há necessidade de você fazer os dois separadamente, não. Você pode fazer o quê? Você pode usar as duas numa só. Como assim, Vanckx? Quando eu tenho a situação envolvendo mais de uma força eletromotriz, mais de uma resistência, eu posso usar a relação I igual força eletromotriz 1 menos força eletromotriz 2, dividido pelo somatório das resistências. Aqui seria quem? R1 mais R2. Isso aqui permite-nos achar a corrente elétrica desse circuito. Eu vou ficar com 40 menos 10 sobre 1 mais 3. Aqui eu vou ficar com 30 dividido por 4. A minha corrente elétrica, neste exercício, será uma corrente de 7,5 ampere. A questão de número 2. Perceba que a questão de número 2 já traz mais alguns detalhes. Veja bem aqui. Ela trouxe para nós uma diferença potencial de 12 volts, que é uma força eletromotriz. Ela trouxe para nós um aperímetro. O que é que é um aperímetro? Dispositivo que mede corrente elétrica. Ela trouxe para nós um resistor 1. Trouxe para nós mais dois resistores em paralelo, mais um voltímetro em paralelo. Para que serve o voltímetro, Vanckx? Voltímetro mede tensão, enquanto que é um aperímetro mede corrente. Quando a gente vai fazer um exercício desse, isso aqui é muito da técnica que cada um utiliza. Eu costumeiramente gosto de fazer anotações. Eu gosto muito de resolver exercícios riscando. Então, por exemplo, isso aqui eu vou citar para você lembrar. Não haveria necessidade, mas depois eu vou te mostrar o que você teria que ter rabiscado já. Quando eu me refiro a um aperímetro, eu estou me referindo a um dispositivo que mede corrente. Ele deve ser instalado no circuito em série. Ele não pode ser instalado de outra forma. E a corrente elétrica é dada em quê? Em ampere. O voltímetro, representado por esta situação aqui, a gente vai medir o quê? O voltímetro mede diferença de potencial. Ele mede tensão. E isso aqui é dado em quê? Em volts. Os voltímetros são instalados em paralelo. Se você der uma olhada nesse circuito, você vai ver o amperímetro instalado em série. Está vendo aqui? E o voltímetro instalado em paralelo com R1 e R2. Consegue visualizar? Pois bem. Olha o que vai acontecer aqui. Preste atenção. Vamos ler agora. Sabendo que o voltímetro acusa 3 volts, opa, isso aqui já está me dando atenção. O voltímetro é onde você fez a leitura da tensão? 3 volts. Vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui é força eletromotriz. O amperímetro mede uma corrente de 0,8 amperes. Veja o que vai acontecer. Essa corrente vem aqui. O que vai acontecer com essa corrente? Ela vai se desmembrar, meus amigos. Ela vai passar por alguns lugares. Ela vem uma parte para cá, vou chamar de corrente 2. Ela continua. Ela vem para cá. Ela vem em corrente 3. Aqui, uma corrente 4, que eu vou chamar de corrente do voltímetro. Essas estruturas em paralelo possuem mesma corrente elétrica? Não. Mesma tensão. Quando a gente tem um circuito em paralelo, o circuito em paralelo tem como característica o quê? A corrente variável, e é o caso daquela dali. E a tensão constante. Aqueles que são em sério, Vank, se dá para você lembrar para mim, claro. Quando o circuito é em sério, a minha corrente é que é constante. E a minha tensão, o diferencial, é variável. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que esse R2, esse R3 e o próprio voltímetro vão apresentar a mesma tensão. E qual vai ser a relação matemática para nos ajudar aqui? Primeiro, a lei de homem. Você lembra como é que ela é? R é igual a U sobre I. Só que aqui, a sugestão que eu lhe dou é que você deixe separado o I. Por quê? Porque aqui você tem corrente 2, 3 e o voltímetro. Como é que você calcula a corrente? Se o I subir o R e descer, você vai encontrar I igual a U sobre R. Fórmula nova? Não. Isso aqui é a primeira lei de homem. Só que o que eu fiz foi isolar a corrente para poder trabalhar aqui. Quando você toma esse tipo de postura, você vai entender o quê? Que a tensão nesse circuito não vai mudar. A tensão é de 3 volts. Então, não tem que você se preocupar. Deixa aqui. Agora, a corrente, essa corrente 2, somada com a corrente 3, somada com a corrente do voltímetro, todas elas juntas têm que dar quanto? 0,8. Vamos pensar aqui. Como é que você vai calcular a corrente 2? A corrente 2, você vai usar bem aqui. Tensão dividido pela resistência. Quanto é a tensão que é constante? 3. Dividido por... Quanto é que vale a resistência aqui no 2? 10. Mais corrente 3. Quanto é o resistor aqui? 10. 3 sobre 10. E por último, você vai colocar o quê? Tensão 3. Você conhece a que você possui aqui, a resistência dele? Não. É isso que você está procurando. Você está procurando exatamente isso. Isso aqui tudo somado dá quanto? Isso aqui tudo somado dá 0,8. Bom, eu queria que você tivesse um pouco mais de cuidado aqui, porque tem umas continhas que a gente precisa ficar atento para não errar bobeira. Se você perceber aqui, todo mundo aqui é fração, né? Inclusive o 0,8. Esse 0,8 eu posso escrever o 8 sobre 10. É o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou tirar esse 0,8 e vou escrever 8 sobre 10. Vou pegar essa galera que está aqui e jogar para o segundo membro. Vai ficar assim. Preste atenção. 3 sobre R é igual a 8 sobre 10, menos 3 sobre 10, menos 3 sobre 10. 3 sobre R vai ser igual. Você percebe que depois da igualdade, todo mundo tem o mesmo denominador? O que você pode fazer? Você pode repetir. Aí você junta todo mundo aqui. 8 menos 3 dá 5. 5 menos 3 dá 2. Vanks, o que você vai fazer? Bom, a sugestão que eu lhe dou, ou você simplifica ou você multiplica cruzado. 2R igual a 30. Seu R vai ser 30 dividido por 2. Quanto que vale a resistência lá do voltímetro? 15 ohms. Essa seria a questão número 2. Muito bonita essa questão do Ita. Existe nós sabermos a primeira lei de Ohm. Existe nós sabermos que no circuito em paralelo, circuitos resistivos, a corrente é variável e a tensão é constante? Existe saber de nós que quando a gente faz a separação dessas estruturas, vira uma matemática básica simples, porque é só somar, subtrair e multiplicar. Olha a questão de número 3. Nós temos aqui dois geradores. Está vendo aqui? Dois geradores. Está aqui um. Está aqui outro. Nós temos dois geradores em paralelo. Dois geradores em paralelo. Moçada, se você tem dois geradores em paralelo, o que você precisa fazer? A sugestão que eu lhe dou, um circuito com dois geradores em paralelo, é você redesenhar esse circuito. Como é que ficaria eu redesenhar o circuito? Você vai pegar a resistência interna, que estão em paralelo. Está vendo? Como é que a gente faz resistência interna de resistência em paralelo? Multiplica e divide pela soma. 4 vezes 4, dividido por 4 mais 4. Quando eu fizer 16 dividido por 8, vai dar 2. E os geradores em paralelo, que são o mesmo valor? O que você faz? Você pega apenas um deles. Então, vamos redesenhar esse circuito. Está aqui o A. Vem aqui. Quanto é que ficou, Vanks? Aquela resistência equivalente? Dois. Dois. O que é que vem agora? Um gerador de força eletromotriz 6 volts. Continua B. Terminou, Vanks? Se você fizer assim, está errado. Por que está errado? Porque aqui embaixo existe uma resistência. De quanto? De 10 ohms. Então, você tem que fazer isso. Para redesenhar, não significa que você vai eliminar não. Está aqui. O circuito ficou assim. Bom, como é que a gente vai fazer a corrente elétrica que passa por esse camaradinho? Do mesmo jeito, está a questão número 1. Corrente elétrica, você vai trabalhar com quem? Geradores. 6. Só tem 1. Esse 2 e esse 10 ohms estão em série. O que a gente vai fazer? A gente vai somar. 2 mais 10. I igual a 6 dividido por 12. Isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre 2. Ou 0,5 ampere. Essa seria a corrente. Se a pergunta fosse qual é a corrente, já tinha terminado o exercício. Não se empolgue, porque não foi corrente elétrica que ele perguntou só. Ele pediu corrente elétrica e tensão. A corrente está aqui. Aqui você ganharia metade da questão. Está faltando fazer o quê? O cálculo de quem? De U. Eu preciso da DDP. E como é que você vai fazer, Funks? Eu vou fazer o uso da equação do gerador. Como é que é a equação do gerador? Diferença de potencial é igual à força eletromotriz menos R vezes I. Diferença de potencial é igual à força eletromotriz menos R vezes I. Quando a gente está trabalhando com receptores, ao invés de menos, lá na equação deles tem mais. U vai ser igual a 6 menos... Quanto é a resistência deles? Quanto que vale lá? Quanto é que você achou? Olha para cá. A referência agora é isso. 2. Quanto que é a corrente? 1.5. A diferença de potencial vai ser 6 menos... 2 vezes 1.5 dá 1. Isso aqui vai dar quanto? 5 volts. Beleza? Terminou o exercício? Terminou. Perguntamos duas coisas e já passamos para você. Qual é a tensão entre A e B? 5 volts. Qual é... Qual é a... Devemos um probleminha aqui. Já voltou. Qual é a tensão entre A e B? 5 volts. E qual é a corrente? 0,5 amperes. Na questão de número 4, ele traz o seguinte texto. Uma bateria de 50 pilhas, cada uma com diferença... com força eletromotriz 2.3 volts. E resistência interna 0,1. Deve ser carregada em uma fonte de corrente contínua de 210 volts. E a resistência interna desprezível. A corrente máxima que pode circular pelo sistema é de 6 amperes. Qual deve ser a resistência extra que você deve inserir no circuito? Bom, a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte. Como eu estou trabalhando com 50 pilhas, eu preciso pegar esse valor da força eletromotriz, bem como da resistência interna, e multiplicar por 50. Então, aqui vai ficar assim. Esse primeiro valor aqui é 2.3 volts. Então, vai ficar 2,3... Aliás, eu não vou reescrever, não. Já vou fazer aqui na frente para a gente ganhar tempo. 2,3 vezes 50. Isso aqui vai te dar 115 volts. 0,1 vezes 50. Isso aqui vai te dar 5 ohms. Bom, agora, como o sistema deve ser alimentado por essa força eletromotriz de 210 volts, e ainda tem mais a corrente elétrica de 6 amperes, basta você fazer o que aqui? Vamos fazer. Diferença de potencial. Eu tenho aqui a força eletromotriz. Tenho mais quem? As resistências. Tenho duas, né? E vou multiplicar com quem isso aqui? Uma corrente. Quanto que é a diferença de potencial fornecida? 210. Quanto que é a força eletromotriz? 115. Mais, eu tenho a resistência interna 5. Eu tenho o R que eu procuro. E eu tenho a corrente de 6. 210 menos 115. Mais, desculpe, igual, passei o 115 para cá. Eu vou fazer uma distributiva aqui, tudo bem? 5 vezes 6 dá 30. Mais R vezes 6, 6R. Quando eu fizer 210 menos 115, vai dar quanto? 95, né? 95, é. Igual a 30 mais 6R. Eu vou jogar esse 30 para junto do 95. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 65 igual a 6R. E vou passar esse 6 dividindo. 65 dividido por 6 vai ser a resistência extra que eu vou ter que colocar aqui para não ter problema. Quando você dividir 65 por 6, quanto é que vai dar isso? Vamos ver aqui. 65, 6 dividido, vai dar 10.8. 10,80 e pouco. 10,80, 10,8 ohms. Você vai lá nas alternativas e a resposta que você vai obter na questão da Unesp seria a letra A, com a 10,8. Outra questão que eu trouxe para você, a questão de número 5, diz assim. Em uma montagem, conforme o esquema, a diferença de potencial entre M e N vale 0,8. Olha para o desenho. Está vendo aqui? Está aqui o N e o M. Ele disse que a tensão aqui é 0,8 volts. Aqui nós temos força eletromotriz 10 volts, força eletromotriz 12 volts. Nós temos aqui uma resistência R e nós temos aqui uma resistência X. Ele quer saber quanto que vale a resistência X. O que é que a gente vai ter que fazer aqui na questão de número 5? A primeira coisa que eu tenho que entender é descobrir, neste nosso amiguinho aqui, quanto que vai ser a corrente. Primeiro passo. Vamos achar a corrente. Eu vou pegar aqui entre N e M, porque lá eu tenho 0,8 volts e tenho R em 2 ohms. Eu sei que a primeira lei de ohms é resistência igual a quem? Tensão dividido por corrente. Então, vai ficar 2 igual a 0,8 dividido por I. Eu vou trocar o 2 com I. A minha corrente vai ser 0,8 dividido por 2. A corrente aqui vai dar 0,4 ampere. Como esses dois aqui estão em série, você consegue visualizar isso, né? Ó, nos circuitos em série, amigos, a corrente é a mesma. Então, aqui, essa corrente serve para também o X. Rx vale para Rx. Por que vale para Rx? Porque o circuito é em série. Se fosse o circuito em paralelo, as correntes elétricas eram variáveis, tá? Bom, o que é que nós vamos fazer agora? O que eu tenho agora é descobrir a resistência. Eu posso fazer como? Como é que a gente vai fazer para descobrir essa estrutura? Lei de Poilett. Corrente elétrica vai ser igual às suas forças eletromotrizes, né? Uma menos a outra. Maior menos a menor. Dividido pela soma das resistências. Quais são as resistências que você tem? Você tem um R1. O que é que você tem mais aqui? Você tem o R2. E você tem o Rx. Vamos substituir. Quanto é que você achou para a corrente? 0,4. Quanto que vale as forças eletromotrizes aqui dos geradores? 12 e 10. Então, fica 12 menos 10. 1 mais 2 aqui fica 3 mais Rx. Vanks, o que você vai fazer? Eu vou trazer aqui para a esquerda para você ver a conclusão. Eu vou ficar com 0,4 igual a 2. Sobre 3 mais Rx. Essa estrutura que está no denominador, você deve passar multiplicando. Vai ficar 1,2 mais 0,4 Rx igual a 2. 0,4 vezes Rx é igual a 2. Passe o 1,2 negativo. Menos 1,2. 0,4 Rx é igual a 0,8. O que é que vai acontecer aqui, amigos? Meu Rx é dividir 0,8 por 0,4. 0,8 por 0,4 é a mesma coisa de 8 por 4 ao tirar a vírgula. Vai dar quanto isso? 2 ohms. Essa resposta da Universidade de São Francisco, em São Paulo, seria a letra D. Muito bom trabalhar com exercícios de corrente elétrica. Com isso, a gente fecha esta bateria de questões. Espero que você tenha gostado. refaça essas questões, assista novamente a esta aula. Faça de todo o possível, para dentro do assunto eletricidade, efetuar a maior quantidade de questões possíveis. Vem, veja. Alegados partidos. Um parabéns.